Você sonhou com o médium, vidente, guru, então veja bem, se você sonhou que se consultava com o médium, com o vidente, com o guru, com o cartomante ou alguém nesse sentido, então é bom para você, este sonho quer dizer para você que você receberá respostas, você será sanado nas respostas que você está buscando. Com certeza você teve esse sonho porque você está ansioso por saber algo, e agora você tem este sonho porque essas respostas virão para você, então aguarde que nos próximos dias respostas que você precisa chegarão até você, é positivo, mas se você sonhou que prestava consulta você para outras pessoas, se você sonhou que era você o cartomante, que era você o vidente, que era você o médium, ou uma pessoa nesse sentido atendendo outra pessoa ou outras, então não é positivo, tá? Por quê? Porque é muito grande a responsabilidade da pessoa que faz esse tipo de serviço, é uma responsabilidade muito grande, e a pessoa que faz isso atrai muito carma também, não todas, tá? Mas algumas, porque mexe muito com a vida alheia, tá? Quando você sonha que está atendendo alguém de uma forma espiritual, você é o guru de alguém ou de outras pessoas, veja bem se você não está atraindo carma para a sua vida. O que é o carma? O carma são erros que a gente comete nesta ou em outras encarnações, erros estes que a gente terá que pagar, a gente terá que pôr em dia, mais cedo ou mais tarde, nesta ou nas próximas reencarnações, tá? Não é uma brincadeira aquilo que a gente fala, as orientações que a gente dá para outra pessoa é uma coisa muito séria, tá? E quando você se propõe a fazer esse tipo de trabalho espiritual para os outros, a sua responsabilidade é incrivelmente grande. Então não é positivo se você sonhou que prestava consulta. Mas se você se consultou com o médium, quer dizer que as respostas que você quer saber estão chegando, estão a caminho, tá? Prezado internauta, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, né? Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários. E ó, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado. E ó, muita gratidão por assistir aos meus vídeos.